Em Boku no Hiro tem muitos personagens que possuem as conhecidas individualidades. As individualidades, ou Kicks, são habilidades sobre-humanas que permitem as pessoas terem superpoderes, desde lançar água até mesmo ter uma superforça. No vídeo de hoje vamos analisar um desses poderes, que foi escolhido por vocês na aba Comunidade. A Permeação, ou Permiation, é o poder principal de Minutogata, ou Alimilion. Hoje vamos explorar as capacidades da permeação no universo de Boku no Hiro, o que faz ela especial, e como Mirio conseguiu transformar um poder que poderia matar para um dos poderes mais fortes da obra. Não se esqueça de deixar seu like aí embaixo e ficar de olho na aba Comunidade, para escolher a próxima Kicks que eu irei analisar. A permeação concede ao usuário a habilidade de fazer seu corpo atravessar toda a matéria. Essa habilidade permite uma flexibilidade extraordinária, pois o usuário pode optar por tornar uma parte específica do seu corpo intangível, ou até mesmo o corpo inteiro. Isso proporciona uma vontade significativa em situações de combate ou fuga, permitindo que o usuário se mova suavemente através de obstáculos físicos como paredes e portas, além de esquivar-se de ataques com extrema eficiência. A capacidade de atravessar objetos sólidos sem resistência física transforma o usuário em uma entidade quase fantasmagórica, difícil de ser capturada ou ferida. No entanto, a permeação não está isenta de limitações. Se a individualidade for desativada enquanto o usuário estiver parcialmente ou totalmente dentro de um objeto sólido, ele será instantaneamente repelido para a superfície. Isso ocorre devido às leis da física, que impede que duas massas ocupem o mesmo espaço simultaneamente. Essa repulsão súbita pode ser perigosa se não for cuidadosamente controlada, pois o usuário pode ser lançado com força, potencialmente causando danos a si ou a outros ao redor. Portanto, embora a permeação ofereça uma notável vontade tática, ela exige um domínio preciso e uma compreensão profunda das suas implicações físicas para ser utilizada de forma segura e eficaz. De acordo com o pai de Mírio, a permeação pode potencialmente levar a resultados fatais para o usuário se manuseado incorretamente, e essa individualidade conhecida por ser muito difícil de controlar. Embora Mírio possa tornar diferentes partes do corpo intangíveis, passos específicos precisam ser tomados para que ele possa atravessar paredes e superfícies sem cair pelo chão, com cada passo exigindo uma grande concentração. No entanto, seu extenso treinamento tornou esses processos muito mais fáceis para ele. É difícil sincronizar a permeação do usuário com suas roupas, muitas vezes fazendo com que as roupas escorreguem instantaneamente. Se ativada em todo o corpo enquanto estiver de pé, a gravidade arrastará o usuário para baixo do chão. Além disso, enquanto a Kik estiver afetando o corpo inteiro, seus sentidos são anulados, pois os elementos necessários para que eles funcionem, luz, oxigênio, som e etc, também passarão através dele. A única sensação que o usuário sente é de estar caindo. A permeação não se estende a outras pessoas, o que significa que é necessário ter um cuidado extra ao manajar aqueles que ele carrega. Se o usuário se tornar suscetível a um perigo iminente com projéteis ou outros riscos, o usuário não poderá protegê-los, a menos que desative a Kik, o que coloca a si mesmo em risco novamente. Alphoori observa que a permeação é ineficaz contra ataques imprevisíveis. Mírio ainda é vulnerável a ser pego de surpresa, antes de poder ativar sua individualidade, com o visto quando Tomura conseguiu percurá-lo por trás. Apesar de estar ciente dos terríveis perigos que sua individualidade poderia trazer para ele desde a infância, Mírio nunca hesitou em seu objetivo final de se tornar um herói. Mírio lutou muito com a permeação, tendo problemas para passar por uma simples tábua de madeira durante o tempo do seu ensino fundamental, graças a sua denominação interminável. Porém, Mírio foi capaz de aprender a utilizar sua individualidade bem o suficiente para ele passar no exame da UA, o exame de entrada, sendo assim aceito na UA, a escola secundária de curso de heróis. Ainda assim, Mírio continuou enfrentando dificuldades, mesmo como estudante da UA, não conseguindo alcançar um grande resultado no UA Festival Esportes, mas seu personagem brilhante e bem humorado chamaria a atenção de Sunlight Eye, quem ouviu como potencial sucessor de All Might. Sob o estágio de Sunlight Eye, seguindo o rigoroso regime de treinamento, Mírio alcançou o controle quase perfeito sobre a permeação para neutralizar suas principais desvantagens, superando a questão da roupa através de um traje geral efeito do seu cabelo. Para passar por um objeto sem cair no núcleo da Terra, Mírio deve passar por uma série de etapas específicas envolvendo diferentes partes do seu corpo se tornando intangíveis, enquanto outras não. A maioria das pessoas admite que nunca conseguiria realizar isso com sucesso e com pressa, mas Mírio é capaz de realizá-lo como se fosse uma segunda natureza. Ele é capaz de mostrar a precisão meticulosa sobre quando e onde em seu corpo a permeação deve estar ativa durante a realização de movimentos rápidos por essas ações. Proteger-se contra seus ataques e combate é essencialmente impossível. Graças a seu treinamento rigoroso, Mírio foi capaz de dominar o transporte instantâneo através da propriedade repelente de sua quique, que era uma espécie de ser capaz de assustar a direção e o posicionamento do seu corpo em queda, a fim de controlar a trajetória da sua direção, além de uma previsão baseada na experiência para surgir ao lado dos seus alvos, permitindo que ele os atinja de qualquer ângulo. Para um observador externo, Mírio dá a visão que ele está de alguma forma se teletransportando por causa do seu aparente desaparecimento e reaparecimento em vários pontos, o que acontece quase imediatamente. Ele também é capaz de conter energia dentro de si mesmo e usá-la para melhorar seus impactos físicos, como o visto quando o Shan Negiro havia enviado ondas dela para Mírio, com uma fonte de poder e aprimoramento físico para seus sucos. Entre os movimentos especiais de Mírio Togata, temos a Blind Touch e Herbal Crush. Ao iniciar o ataque, Mírio finge furar o olho do seu oponente com os dedos e suforça seu oponente a fechar os olhos, permitindo que Mírio simplesmente passe o braço pelo rosto antes de se contorcer no ar e dar um soco poderoso. Outro golpe de Mírio é Phantom Menace. Mírio ativa seu movimento esencial, colocando-se completamente dentro da matéria. Usando sua individualidade, Mírio se posiciona para fora do seu ponto de entrada, em um local, enquanto atinge seu alvo no caminho para lá. Ele faz isso continuamente de vários pontos em uma área para bombardear seus alvos com golpes rápidos que eles não podem se defender. Entre os usuários do poder, só temos dois confirmados que têm essa habilidade, que é o Mírio, que mais conhecemos e vimos sobre ele, e o pai dele, já que é dito pelo menos que o poder de ambos não poderia ser usado para se tornar um herói. Mírio Togata realmente tem uma incrível individualidade. Sua individualidade é bastante versátil e pode fazer com que ele consiga lutar com inimigos muito mais fortes do que ele. Bom, mas e aí? O que vocês acharam do vídeo? Curtiram saber mais da individualidade de Mírio? Se sim, deixa o like aí embaixo. E qual a próxima individualidade que vocês gostariam de ver aqui no canal? Deixa nos comentários que eu posso fazer uma votação na aba Comunidade. Tudo dito, até a próxima!